Música A ver, a ver, sap! Música 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 Amém. 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 Minha liga, minha liga, minha liga Minha liga, 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 minha l Sub, 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 sub Sub, 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 sub I'm a kid of a friend of mine I'm a kid of my kids I'm a kid I'm a kid I'm a kid I'm a kid I've been myself Sopra, sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra. Sopra, 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 sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra, sopra. Sopra, 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 sopra. Bye, bye, bye. Sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra. Sopra, sopra, sopra. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música